Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos, e aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra anunciar pra vocês uma realização profissional, é uma alegria compartilhar isso aqui com vocês, que é o meu primeiro curso online. O que eu quero anunciar pra vocês é que o nosso curso online já está valendo, vai ficar aí na descrição, linkzinho pra você clicar e ser direcionado direto pra plataforma Hotmart. Lá você vai poder fazer o seu curso, tá? O preço tá um preço justo, você pode parcelar em até três vezes sem juros no cartão, você pode comprar no boleto ou pagar à vista. O que que eu vou te oferecer nesse curso? Vai ser, o módulo vai ser um módulo só, porém nesse módulo vão ter cinco aulas. A primeira aula vai ser como tirar o nível com a mangueira, tá? A gente vai desmistificar isso aí pra vocês de uma forma simples. A segunda aula, você vai aprender como tirar o nível usando uma garrafa, tá? É um segredo dos antigos, né? Na terceira aula, você vai aprender como transferir as medidas, como é que se faz isso, como é que se mede pra botar essas medidas no chão, e também aprender a tirar as mestras, cada detalhe, tá? Todo esse trabalho vai ser feito sempre que eu fizer, eu vou mostrar uma coisa do jeito antigo e uma coisa do jeito moderno. Por exemplo, lá na primeira aula, você vai aprender a lidar com a mangueirinha, que é onde todo mundo, todo profissional começa. Depois, na segunda aula, além de você tirar com a garrafa PET, além de você tirar o nível com a garrafa, você também vai conferir com o nível a laser, mostrar pra vocês soluções ferramentas mais modernas, tá? E mostrar pra vocês que tanto com ferramentas modernas como com pouca ferramenta, você pode executar um trabalho perfeito. Temos a quarta aula, que é especial, ou seja, cálculo de material. Você vai aprender como calcular, vamos disponibilizar pra você essa tabela aqui, só que mais completa, tá? Essa tabelinha que tá aparecendo aqui, ela vai estar totalmente completa e você vai poder baixar, esse é um bônus que eu vou dar pra você, você vai poder baixar essa tabela pra andar com você, tanto no seu celular. Nessa quarta aula, você vai poder desfrutar muito, tá? Por quê? Porque não adianta você só ser um profissional e não saber calcular os materiais. Então eu vou ensinar pra você como calcular o material pra um contrapiso, não somente o contrapiso sem caimento, mas contrapiso com caimento. E você vai ter tudo isso numa tabelinha pra você nunca mais esquecer. Você vai carregar esse conhecimento com você, tá bom? Na quinta aula, na quinta aula nós vamos ensinar pra você fazer o acabamento do piso, que é uma coisa muito importante. Muitos detalhes num acabamento que fazem com que o trabalho fique com uma excelência. Se você perguntar, você está vendendo curso? Não, eu não tô vendendo curso. O que eu tô vendendo pra você é profissão. O que eu tô vendendo pra você é dignidade. Porque uma pessoa que tem uma profissão, ela tem uma dignidade. O que eu tô vendendo, eu vendo sorriso. Porque uma pessoa que ganha o seu dinheiro honestamente tem sorriso no rosto. O que eu tô vendendo pra você, eu tô vendendo pra você a chance de você se tornar um profissional, capacitado, habilitado, de você fazer um trabalho com excelência, de você ganhar o seu dinheiro com o valor, com o suor do seu rosto. Como diz a Bíblia, né? Do suor do seu rosto, comerás o teu pão. O que eu tô vendendo pra você, eu tô vendendo a possibilidade de você fazer trabalhos com perfeição. Então, este curso, o Contrapiso Perfeito, eu garanto que depois que você fizer esse curso, vai mudar muito o seu estilo de trabalho, o seu conhecimento, o seu nível vai subir, eu tenho certeza disso. E eu espero que você goste muito. Então, conto com vocês no curso, clica na descrição, vai ter um link aí. Esse link vai te levar direto pra Hotmart, e lá você vai saber tudo o que você tem que fazer. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. E vamos que vamos, porque tem muito trabalho pra gente fazer. E aí E aí E aí